Bem-vindos, bem-vindas. É um prazer partilhar este tempo de hoje, amanhã, com todos e todas vocês. Quero agradecer muito à Direção Geral de Educação e à Ordem de Psicólogos Portugueses por me convidarem e por partilhar este espaço com vocês hoje de amanhã. Vou tentar fazer uma apresentação, acho que leva uma manhã muito intensa, escutando muita coisa. Então, vou tentar fazer esta apresentação do que é o projeto de comunidades de aprendizagem e as ações educativas de sucesso, se pode ser em uns 25 minutos ou algo assim, para que podamos ter tempo de conversa, de debate, de perguntas, para que vocês podam partilhar. Ainda que somos muitas pessoas, acho que é bom que podamos ter esse tempo de partilhar e de conversa. Para começar, gostaria de me apresentar. O meu nome é Maria Leites e formo parte desta comunidade de pesquisa que se chama CREA, que é uma comunidade de investigadores e investigadoras de 14 universidades e de muitas distintas disciplinas. Hoje eu estou falando desde o Reino Unido, onde eu moro, mas a maior parte dos pesquisadores estão na España em distintas universidades e pesquisando sobre muito distintas temáticas, este é um pouco a nossa comunidade. E hoje vamos falar deste projeto que é comunidades de aprendizagem e aprofundar um pouquinho mais no que são estas ações educativas de sucesso que estão orientadas para a transformação educacional e social. E este é um modelo educativo que está basado nas teorias científicas internacionais que enfatizam as interações e a participação da comunidade como os dois factores-chave para o aprendizado, para a aprendizagem na sociedade atual. Então nós vamos ver hoje um pouquinho rápido, porque a verdade o projeto é bastante denso, tem muito conteúdo, mas vamos ver um pouco quais são essas ações educativas de sucesso. que são, seguramente, não tendremos oportunidade de passar por todas elas, mas vamos ver um pouquinho o que consistem esses grupos interativos, tertúrias dialógicas, participação educativa da comunidade, a formação de familiares, modelo dialógico de prevenção de conflitos e formação dialógica de professorado. Estas são as ações educativas de sucesso que o projeto traz fruto de muita pesquisa e muita investigação, como vamos ver a continuação. Nós falamos de que isto traz bem de estas ações, surgem de evidências científicas com impacto social. A professora Marta Moreira falava esta manhã, quando falamos das ciencias comportamentais, que temos que ir a buscar aquilo que dá os mellores resultados. E isto que nos chamamos o que dá os mellores resultados, é aquela pesquisa que nos usamos, por exemplo, esse repositorio de impacto social que recolhe as pesquisas, onde tem uma mellora demonstrable, onde essa pesquisa foi transferida a mais de um contexto e é sustentada a partir do tempo. E, ademais, são resultados que têm sido publicados em revistas de alto impacto científico. Para nós, isso é o que chamamos evidências científicas com impacto social e convidamos a todos vocês a quando tenham que escolher uma atuação dentro da escola, quando tenham que, como psicólogos ou psicólogas, promover algum programa dentro da escola, ir a essas evidências, ao que fala a ciência, que é o que resulta melhor, e dentro dessas, ver quais, como estas, já têm sido implementadas e já têm muita evidência de mellores de resultados. Como profissionais, tanto da psicologia como da educação, essa é a nossa responsabilidade de cara às crianças, aos meninos e meninas que temos nas nossas escolas. Eles merecem saber quais são as mellores actuações que é o que até agora tem dado o melhor resultado. E isso é o que nós chamamos acções educativas de sucesso. Estas, em concreto, saíram, este conhecimento se consolidou muito através desta pesquisa que se chamou INCLUDED, que foram estratégias para a inclusão e a coerção social através da educação na Europa. Esta pesquisa, que foi financiada por o sexto programa Marco de Pesquisa, foi a única que a Comissão Europeia destacou como valor añadido para a sociedade e para a ciência dentro do ámbito das ciências sociais. Como ven, destacaram outras pesquisas no ámbito da energia solar, no ámbito da saúde, da arquitetura, mas em ciências sociais foi só o INCLUDED, para que deixem um pouquinho a relevância. E também foi uma pesquisa que se fez com participação de todos os países europeus e com partners de 14 deles, buscando quais eram aquelas acções educativas que contribuíam melhor para a inclusão e a coerção social em Europa. Que era o que buscaba a pesquisa? Que casos se analizaram? Que sistemas educativos se analizaram? Foram sistemas educativos e escolas que estavam tendo esses resultados. Estavam tendo bons resultados a nível acadêmico, como o aproveitamento dos alunos da matemática, da literatura, que vocês veem aí na diapositiva na parte esquerda, e bons resultados a nível de valores, convivência, coerção social. Em contextos onde, em contextos onde, por o nível sociocultural, educativo, de essa escola, não teriam que ter esses bons resultados. Então, se pesquisaram que estavam fazendo aquelas escolas que estavam tendo muito bons resultados com situações e alunos em contextos mais desfavoráveis. E não se pesquisaram, esta é outra coisa muito importante das acções educativas de sucesso. Não se pesquisaram só práticas isoladas, senão que se foi a ver quais seriam aqueles componentes que podem ser transferidos a outras escolas. Então, a pesquisa foi o que resulta melhor e que pode ser transferida. E isso é um pouco o que chamamos acções educativas de sucesso. O INCLUDE teve um amplo impacto científico, se pesquisou muito, se publicou muito, houve muitos projetos que desenvolveram isso, estão publicados os resultados destas acções nas melhores revistas científicas e, como vocês veem aí, com muitas visitas e os artículos foram premiados por estas revistas científicas como a Cambridge University Law of Education. E teve muito impacto político. A Comissão Europeia, depois do INCLUDE, foi desenvolvendo comunicação, recomendações para promover estas acções. Está na página web para as escolas europeias também e muitos governos locais, racionales no mundo, agora vamos ver, entre eles também Portugal, estão implementando, impulsionando estas acções. e demonstrado impacto social. Algumas destas escolas, como podem ver na diapositiva, na prensa española, chamaram de escolas milagre, porque ali onde o 95% dos estudantes tinham, tinham becas para comedor e em contextos muito desfavorecidos, estavam tendo resultados melhores que as escolas de elite da sua região. Então, acho que essa é uma característica para dizer que o INCLUDE ajudou a romper com esse determinismo de falar. Se os estudantes ven de contextos socioeconômicos baixos, com famílias, com níveis socioeconômicos e culturais baixos, eles não podem ter bons resultados. Bom, estas escolas e muitas outras dentro do projeto, implementando essas acções, demonstraram que eles podem ter sucesso acadêmico, demonstraram que não todo, e que a escola, sim, pode ajudar a revertir essa situação de exclusão. Bom, esta é a escola que ganhou o prêmio à melhor escola de Cataluña pelo Círculo de Economia no ano 2017, implementando essas acções. E, bom, temos muitos outros exemplos, como este, também, em um contexto difícil em Nápoles, onde foram melhorando através dessas acções os resultados nas provas nacionais, neste caso, como embalse, mas não só em contextos desfavorecidos. Aqui no Reino Unido, onde eu moro, estamos trabalhando também com diversas escolas e trabalhamos, em concreto, através de um programa que se chamou Estepforcias, durante três anos, e nós fomos implementando essa acção. E vou pedir ao Helpdesk, se pode fechar os microfones. Muito obrigada. E, em estes anos, vimos como também foram melhorando a implementação, e estas escolas não estavam em contextos deprimidos, são contextos favorecidos, onde já estavam tendo bons resultados, mas a implementação destas acções fez que aumentaram também os seus resultados por encima da autoridade local e da media nacional, como vocês também veem. Esta é uma agenda internacional, de escolas implementando estas acções, que já está em mais de 9 mil escolas e em 15 países, e de escolas muito diversas, como falamos. Então, desde contextos mais privilegiados a contextos menos privilegiados, mas dentro do mesmo país também, em contextos rurais e em contextos urbanos, com minorias indígenas, como esta escola de Chipre, onde tem população greco-chipriota, turco-chipriota e figana. Então, isto é para falar que já temos muitas provas e muitas evidências de que estas acções deram resultados e melhoraram resultados em contextos muito diversos. Vamos ver um pouquinho em que consistem cada uma destas acções. Esta é a foto de uma escola que é comunidade de aprendizagem. Hoje não temos muito tempo para entrar a ver em que consiste, mas é para vocês saberem que a escola que é comunidade de aprendizagem adota os princípios de aprendizagem dialógica, que não entramos a explicar, mas a aprendizagem se basa na interação e no diálogo, basado nesses princípios. A escola passa por umas fases de transformação onde conhece as acções e a base científica do projeto, toma a decisão de transformarse em comunidade de aprendizagem, sonha que escola quer para essa comunidade e seleciona as prioridades dessa escola e se formam comissões mistas de trabalho para alcançar esses sonhos. e depois implementa uma, dois, três ou a seis acções educativas de sucesso. Há algumas escolas que não passam por essas fases de transformação e vão diretas à implementação das acções de uma, dois, três ou a seis acções educativas de sucesso basada nos princípios da aprendizagem dialógica. A primeira que eu queria comentar um pouquinho com vocês, porque é muito efetiva, é a dos grupos interactivos. Eu vou contar como funcionava os grupos interactivos pré-pandemia e como funcionou durante o ano de pandemia, porque aí vocês veem uma fotografia de antes desta situação de emergência social. mas os grupos interactivos demonstraram também no tempo da pandemia ser muito, muito eficazes e agora vamos ver como. O grupo interactivo, para aqueles de vocês que ten as responsabilidades, eu sei que na audiencia temos psicólogos, temos diretores de turma, agrupamentos, escolas, universidades, mas para todos aqueles que ten que escolher actuações, especialmente para alumnado com dificultades de aprendizagem, com menores niveis ou competências de aprendizagem, o grupo interactivo é uma das ferramentas mais potentes para não ter que tirar a ninguém da classe, para fazer o reforço de inclusão com todas as pessoas, dentro da sala de aula. E vamos ver como acontece. Este tipo de organização de aula é a que até hoje, como falábamos, produce os melhores resultados, não só a nível académico, mas também a nível de convivencia. E por isso mesmo, porque falábamos de que dependemos, aprendizagem depende das nossas interações, através do grupo interactivo, ou que fazemos dar mais qualidade a essas interações, diversificar essas interações e multiplicar essas interações. Como funciona esta em formato pré-pandemia? Esa seria uma imagem. Se forman quatro grupos, formamos quatro grupos de alumnado, e a clave é fazer grupos heterogêneos, por aqueles que ten máis conhecimento, habilidades, capacidades, com aqueles que ten menos. E a heterogeneidade dentro do grupo, a maior que podamos. Começando por competência e conhecimento, mas depois misturem todo o mais que podamos, meninos com meninas, línguas, origens culturais, todo o mais que podamos nesses pequenos grupos. Se formam quatro grupos, sempre heterogêneos, e o professor ou professora prepara quatro actividades de 15 minutos de duração cada uma. E o elemento mágico do grupo interactivo é o voluntário, voluntária, que pode ser unha pessoa da família, da comunidade, funcionários do centro, depois se querem más perguntas falamos quem pode ser voluntário, mas qualquer pessoa adulta pode ser voluntário en un grupo interactivo. Porque o rol do voluntário nesse grupo é fazer aos meninos e meninas interagir, fazer conversar, fazer resolver a tarefa que temos que resolver falando uns com os outros. Por entanto, o voluntário não dá classe, não tem que saber de matemática ou de ciência ou de qualquer actividade que estemos fazendo o grupo interactivo. O voluntário está lá para ajudar a eles a interagir, a dinamizar essa interação. E cada 15 minutos os meninos e meninas rotam de actividade e de grupo e ao final da hora todos passaram por 4 actividades que resolveram em conjunto e o professorado está caminhando e fazendo um soporte mais específico onde eles têm dúvidas, onde eles têm dificuldades. Essa é a organização do grupo interactivo quando estávamos no formato pré-pandemia. Durante a pandemia se fizeram muitos grupos interactivos online com rooms de Zoom e quando estávamos em formato presencial os voluntários e voluntárias às vezes entravam através do computador ou através da tablet dentro do grupo para dinamizar essa interação. Ao final, o grupo interactivo como muitas outras das acções educativas de sucesso e isso se trata de que os meninos de não deixar os meninos e meninas aprendendo sozinhos de aprender uns com os outros através do diálogo. Esta é a ferramenta mais potente que nós temos para o aprendizagem e que era o que o Bigoski falava da zona de desenvolvimento proximal o que nós podemos fazer sozinhos e o que podemos fazer com a ajuda dos outros. E nesta conversa nesta ajuda para resolver as actividades não só aprendem aqueles que têm menos capacidades ou menos conhecimento sino que aprendem aqueles que têm mais porque quando fazemos o exercício metacognitivo de explicar é quando nós desenvolvemos mais o nosso conhecimento. Então, quando temos que explicar verbalizar os nossos procesos é quando aprofundamos e quando temos que buscar também cheitos distintos de explicar essa actividade e quando aprofundamos e consolidamos mais o nosso... Bom dia, bom dia. Então, essa... Bom dia. Sim? Há alguém que quer falar? Bom dia, John. Bom dia, Rick. Não, acho que não. Pensei que era comigo mas acho que o micrófono aberto. Vamos continuar então. Estes grupos interactivos têm... como falávamos têm muita publicação onde você pode pesquisar os resultados que eles dão e tanto a nível quantitativo como qualitativo para a coexão das relações dentro da aula para a coexão da comunidade educativa porque trazemos as famílias e a comunidade a participar dentro dos procesos educativos dos seus filhos e das suas filhas. Vamos a... Paso rápido porque temos pouco tempo e então vamos a explicar un pouquinho como funcionan as tertúlias dialóxicas. Tertúlias dialóxicas é outra axón educativa de sucesso que é unha construcción colectiva de conhecimento e de significado através das mellores obras da cultura universal. Esa é un pouquinho a definición. Nós fazemos tertúlias dialóxicas literárias musicais artísticas de matemática de ciencia mas acercando sempre o criterio é as mellores obras da cultura universal. E por que leemos a Odissea ou por que discutimos Beethoven ou vemos Van Gogh porque creemos é bom a nosa experiencia e a pesquisa que fizemos nestos treinta anos fala que esas obras que son as mellores producidas nas que hai un consenso universal da súa qualidade elas aportan moito elementos para aprendizaje ao mesmo tempo pasaron xa o texto de tempo e son transculturales e pasaron o texto das diferentes eras ao mesmo tempo tamén ajuda a preenxer esa lacuna cultural que moitos dos nosos meninos e meninas tracen por eso queremos aprender con os mellores por eso mostramos as mellores obras e vamos a ver como funcionan eu vou explicar brevemente como funcionan as literarias mas depois vos ten que saber que as outras funcionan con a mesma dinámica nas tertulias literarias escollemos un texto e acordamos con os meninos e meninas quantas páginas vamos ler para a seguinte tertulia normalmente acontecen semanalmente por o espacio dunha hora mas hai centros que facen tertulias en outros momentos extraescolares dentro do currículum hai moita facilidade para implementar esta esta actuación escollemos ese texto e as páginas que vamos ler e para o seguinte día os meninos e meninas leen solsiños ese trecho e escollen pelo menos unha idea ou un parágrafo que queren partillar na tertulia e pensan algúnas razões por que escolleron ese parágrafo durante a tertulia o moderador que normalmente o professor non explica o texto non explica o autor hoxe non vamos a falar disso só abre o turno de palabras falando quem quere compartilhar ideia ou parágrafo meninos e meninas levantan a mão facemos unha inscripción de turno de palabras e o moderador dá paso ao primeiro delas e eles falan o meu a miña ideia está na página 3 parágrafo 2 leen voz alta ese trecho e explica por que quer compartilhar e son ideas reflexións opinións acerca de ese trecho que acabamos de ler quando a pessoa acaba de explicar o moderador fala quem quer compartilhar a sua ideia ou quem quer compartilhar sobre esa ideia que acabamos de escutar levantan a mão facemos turno de inscripción e comenzan os comentarios de esa idea que o colega traz para o debate cando acaban os comentarios o moderador dá paso á seguinte pessoa e volvemos ao texto volvemos a ler um parágrafo e outra pessoa explica as razões por las que é elegido ese texto ou ese parágrafo estos espaços de construcción conjunta de conhecimento de debate sobre as grandes obras da literatura da música da arte constituem um espaço muy potente muy rico de aprendizaje de afirmação da nossa concepción como aprendiz en estes tempos do confinamento também foram unha herramienta muito potente para ajudar com a saúde mental ajudar a interacción ajudar a expresar os sentimentos as emoções que esses meninos e meninas estavam dentro e como bem fizemos em todas as modalidades quando se podia presenciar aqui a esquerda ven que as mesas eles estão normalmente nas tertúlias eles estão sentados em círculo aqui se puxeram assim para foto mas estavam em círculo e participando com colegas também na casa e totalmente virtual também é outra opção para estas tertúlias os resultados como falava muita publicação e estas eu pus as últimas para ver como elas ajudaram em contextos de exclusão digital durante a pandemia como elas ajudaram ao bem-estar em estes tempos de confinamento mas tem muita evidência do impacto destas tertúlias em quanto a compreensão do texto e das obras em quanto a competências de comunicação raciocínio criação de argumentação pensamento crítico escutativa a confiança como deles como aprendizes são muitas as evidências de benefícios destas tertúlias literárias outras das acções que trazem o projeto é a participação educativa da comunidade e aqui moi brevemente também vou enunciar algumas ideias que o included pesquisou que tipo de participação das famílias melhora ou tem alguma incidência nos resultados dos meninos e meninas e aí vimos e analizamos que podemos convidar as famílias para informar o que a escola vai fazer para fazer uma consulta mas não é vinculante uma participação informativa ou participação consultiva mas é quando o included concluiu que é quando as famílias formam parte da tomada de decisão formam parte da evaluação global do centro e formam parte dos processos educativos não só dos meninos também dos seus próprios processos educativos isso é o que tem um impacto muito forte nos resultados do alumnado e também anima a participação quando nós convidamos as famílias só para se informar ou só para consultar isso não tem uma incidência direta não melhora os resultados dos nossos alunos e alunas e também não encoraja maior participação nas escolas que são comunidades de aprendizagem as famílias estão envolvidas na gestão da escola através de comissões mistas de trabalho que hoje não dá muito para explicar mas são comissões que se formam com familiares estudantes e professorado e como vimos também estão envolvidas nos processos de aprendizagem dos seus filhos e filhas como nessa acção do grupo interactivo e também nos seus próprios processos de aprendizagem no que seria a formação de familiares que hoje também não vamos tempo de explicar e para finalizar quero nombrar porque sendo também na audiencia o grupo de psicólogos e psicólogas forte este modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos acho que pode ser também muito interessante para vocês porque tem uma forte evidência científica de trás deixo há um módulo que agora vou dar a web mas há um módulo de formação que convido a vocês a olhar e agora vou por a web onde está esse módulo mas a ideia desse modelo dialógico de prevenção e resolução de conflitos é superar ou ir um passo além do modelo disciplinar onde temos as reglas verticais onde temos sanções e exclusões en función de esas reglas que vende acima superar também dar um passo mais a esse modelo mediador que introduce o diálogo sim pero só com aquelas pessoas envolvidas no conflito só quando o conflito aparece e só pon a palavra final em mãos de um experto ou experta na mediação este modelo vai um pouquinho mais lá e é um modelo comunitário onde se envolve no diálogo a toda a comunidade e onde temos o foco na prevenção onde temos o foco na prevenção mais que na que na desculpe queria volver para trás mas não sei como vai não me está funcionando a a apresentação aí estamos desculpe para nós o desafio é criar esses espaços livres de violência melhorar a consistência a consistência e o desempenho académico e através de que de conhecimento como falábamos ao começo quais son as evidências científicas de que é a raiz social da violência como nos socializamos na atração à violência e como esse entramado de relações e interações está muito mediado por essa socialização que temos como sociedade de atração de por as pessoas violentas como pessoas atractivas e as pessoas mais solidárias e mais egalitárias como menos atraentes e o conhecimento desse discurso coercitivo a nível social é o que nos ajuda a depois a actuar e fazemos através deste modelo uma elaboração das normas a nível mais comunitário esse clube de valentes que tem a imagem aí que está bem descrito nesse modelo dialógico ou comissões mistas de coexistência deixo aqui a apresentação para que tenhamos um momento de debate em Portugal este projeto começou no ano 2017 com agrupamentos pilotos e este é o passado curso 2019 desde 2019 até hoje se expandiu a 50 agrupamentos mais que já estão implementando esta sim é a web onde vocês têm toda a informação muito mais para conhecer na secção de formação tem todos todos esses módulos onde estas acções estão descritas com muito mais detalle e ficamos já com essa frase do Paulo Freire onde precisamos sonhos e utopias para melhorar a educação mas precisamos também muito conhecimento científico e técnico assim que aqui também são algumas webs a parte da portuguesa onde podem encontrar as comunidades de aprendizagem na Espanha na Europa e está na Espanha na Europa e na América Latina e vou deixar de compartil para dar palavra não podia para dar palavra a quem agora temos como uns 15 minutos para conversar posso claro obrigada gostei muito eu já conhecia mas não estão em pormenor estas atividades que foram apresentadas e gostei imenso e faz muito sentido tenho duas perguntas uma tem a ver com a abertura dos professores de primeiro ciclo abrir portas para deixar entrar os voluntários em Portugal não há muito essa cultura e gostava de perguntar o que é que ajuda o que é que facilita essa abertura de portas na vossa experiência o que é que ajuda não é porque no fundo deixar entrar quatro voluntários assim quando não se está habituado pode ser intimidante e em relação às tertúlias dialógicas as obras são pré-definidas ou seja há um conjunto de obras que são que podem ser escolhidas ou pode haver uma maior diversidade nessa escolha de forma a refletir também do ponto de vista literário não há muita expressão até há uns tempos atrás não havia muita expressão de certas culturas não é então é para perceber Muito obrigada Patrícia muito obrigada por as duas questões e muito importantes as duas vamos tentar responder o melhor possível em quanto a entrada de voluntariado dentro da aula com certeza isso é difícil para todas as escolas em todas as culturas e em todas as sociedades porque lembro quando começamos a expandir o projeto na América Latina decían oh no isso funcionará na Europa mas aqui não e quando voltávamos para cá o mesmo é difícil porque temos essa todavia reticência como profissionais da educação de abrir as portas para outras pessoas dentro da aula mas o ganho em aprendizagem em convivência a transformação das relações entre professorado e familiares é tão espectacular quando nós fazemos estes grupos interativos que em seguida se baixam as barreiras temos que saber que isto não é abrimos as portas da escola aqui todo mundo entra a entrada de voluntários é muito controlada muito registrada e aí há uma conversa onde fica muito claro o rol do voluntário e as familias que vêm de voluntários e voluntárias vêm a ajudar sempre aí essa reticência de eles vão vir a criticar ou vão vir e depois vão falar quem tem mais medo a isto às vezes se faz um protocolo que o voluntário assina de confidencialidade de não poder partilhar coisas do alumnado fora da escola e assim e isso é assinado e acordado para ambas partes mas acrediten e podem conversar com os 50 agrupamentos que tem em Portugal já experimentando isto e com outros em Europa que o ganho de trazer essas familias quando por exemplo nós que trabalhamos aí em Portugal em um contexto em muitos contextos por exemplo com comunidade cigana quando pai mãe abó cigana entra na sala de aula como voluntário voluntária para ajudar esses meninos a interagir isso transforma tudo transforma as conversações na casa transforma a imagem que os meninos têm da etnia cigana transforma os preconceitos que têm as famílias dos pais mais que acham que não têm interesse na educação muda muitas coisas então é muito transformador a colaboração de famílias e comunidade em estas acções e a nível das obras da literatura o critério é essas obras que têm um consenso de ser as maiores a nível mundial universal a ideia é que esses meninos meninas de contextos também normalmente mais desfavorecidos cheguem à sua casa ou cheguem à sua vecinha e falam na escola estamos debatindo a Odisseia ou hoje leímos a Shakespeare e todos tanto nas famílias como no seu contexto eles falam esse é um livro que as pessoas reconheçam que é um livro valorado um conhecimento valorado socialmente e eles acreditam que eles podem que eles podem ler e entender esses livros que as pessoas valoram tanto e creem que são difíceis e que são parados muitos obviamente na primária são versões adaptadas dos grandes clássicos e das obras como a Odisseia mas já na secundária eles leem as obras originais e o importante é trazer esse o melhor conhecimento não hai uma lista nós temos recomendações e nessa web que partilhei há recomendações de por onde empezar ou as que mais usamos as escolas mas o critério é ofrecer essas obras se nós não temos nada em contra de ler uma obra como Harry Potter mas isso não é uma tertúlia literária dialógica se podem fazer essas leituras em outros espaços em outros momentos a nossa pesquisa foi com as melhores obras da literatura universal então nós podemos falar que com essas obras vão ter muitos bons resultados no desenvolvimento hoje também podemos passar para vocês hoje temos imagens cerebrais temos a sorte de ver o que acontece com o nosso cerebro quando lemos distintos textos e há pesquisas que mostram a imagem quando lemos um texto de Shakespeare e quando lemos um texto de um bestseller e as conexões neuronais que estamos a fazer são completamente distintas então é ofrecer essa oportunidade para estimular o conhecimento para crescer e sobre todo para acceder a esses textos que podem abrir portas ao futuro e à possibilidade e melhorar a minha percepção como aprendiz que dá para toda a vida ok aqui me falam que temos 10 minutos assim que vamos pegar mais perguntas e intervenções na 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 reações vocês têm uma ferramenta para levantar a mão doutora Maria sim não sei se me está a ouvir eu coloquei uma questão no chat mas se calhar não está a ser vista pronto já coloquei algumas vezes mas eu falo que é mais simples então eu sou psicóloga num agrupamento escolar dos quais portanto é um piloto do vosso projeto porém eu quando entrei o agrupamento já mais tarde ele só corria e julgo que ainda continua numa escola de primeiro ciclo vulnerável em que grande parte dos alunos são efetivamente da etnia cegena eu gostava de saber pronto durante o tempo da pandemia não sei muito bem como é que as coisas foram concretizadas e também como estou com mais sete escolas sozinha de primeiro ciclo não consegui mesmo acompanhar este projeto gostaria de saber isto além do básico e secundário onde tenho a minha colega também eu gostaria de saber como é que é possível ou se é possível fazermos alguma formação porque recordo-me que na altura as colegas que estão a participar no projeto foram fora não é? foram ao estrangeiro não sei onde é que país para fazerem efetivamente formação sobre a implementação do projeto e sei que este ano até estava previsto o mesmo acontecer numa outra escola mas gostaria de ter assim mais informações e também como psicóloga como é que também poderíamos tentar aqui apoiar na concretização do projeto noutras escolas Obrigada Perfeito Filipe Muito obrigada Isto é algo que estamos fazendo muito em colaboração com a DGE e quando a DGE começou com um projeto piloto em alguns agrupamentos e depois disso fizeram um acol do fundo do fundo de reforma estrutural da Comissão Europeia para expandir o projeto a esses 50 agrupamentos Nesse projeto que estamos agora desenvolvendo a ideia é expandir o projeto para esses 50 agrupamentos mas também gerar um corpo de formadores e formadoras no país que serão umas 40 pessoas que estão trabalhando conosco muito perto durante todo este ano e tivemos já semanas completas de formação e vamos ter e essas pessoas vão ser depois as que vão ajudar a repartar e a espalhar essa formação então enquanto há oportunidades de formação eu falaria para vocês entrar em contato com a DGE porque eles sabem um pouquinho como vai ser essa réplica no país mas também quero falar que na mesma na mesma forma não deu tempo para falar durante a apresentação porque muita coisa é muito pouco tempo mas na mesma forma que fazemos tertúlias literárias dialógicas e artísticas dialógicas também há outra acção que é a formação dialógica do professorado onde fazemos estas tertúlias com artigos de pesquisa ou com textos de os melhores textos da pedagogia e da psicologia e demais e uma recomendação para quem queira formarse em isto na web tem os módulos de formação e é ir debatindo esses módulos com os seus colegas então é o mesmo todo mundo lê esse módulo de formação e depois escolle uma ideia ou um parágrafo que queramos aprofundar e essa leitura conjunta dos módulos e com a ajuda da DGE ter um formador ou formadora de referência dos que ten mais experiência no país ou um agrupamento que já este implementando e tenha tido bons resultados e demais que poda acompanhar a vocês nas dúvidas nas inquietudes mas acho que haverá esses dois caminhos um o mais formal onde se irão oferecendo formações que a DGE fará esse plano para espalhar o projeto e outro mais acessível para todos e todas vocês que são esses módulos de formação leitura partilhada e poder estar acompanhados de algum agrupamento cercano tem a rede de agrupamentos involucrados está também na web e os formadores estarão eles estão em processo de se certificarem mas depois vocês conhecerão quem são também essas pessoas obrigada Filipa mais alguma dúvida temos três minutos mais bom dia boa tarde boa tarde eu falo do Brasil desculpa estou ouvindo tudo isso pessoal falando e eu fiquei curiosa agora você fala do DGE e um trabalho de saber sobre esse voluntariado a gente estando aqui igual eu estou no Brasil sou psicóloga eu trabalho com inclusão teria como participar fazer alguma coisa dessa nessa última diapositiva que eu partillei e posso voltar ao encaminho por aqui no chat mas vou encaminhar a web da América Latina no Brasil é o Instituto Natura quem está a promover este projeto acabou de por aí no chat a web da América Latina e o Instituto Natura está constantemente promovendo formações e partilhas e já são muitíssimas escolas no Brasil então ai disculpa que acho que agora já tenho a web obrigada o Helpdesk eu compartilhei primeiro só com mas entrei em contato com eles porque bom o Brasil foi um dos primeiros países que começou e agora são muitas escolas muitos estados muitas secretarias municipais de educação acompanhando já o projeto sim obrigada eu faço parte de uma secretaria municipal foi coordenadora da inclusão e agora também trabalhando como psicóloga educacional mas é muito bom saber dessas práticas muito bom obrigada se não através da organização se não consiga contactar através da organização pida meu contato e eu contato com eles sim obrigada ótimo trabalho parabéns muito obrigada se não há mais palavras só fica agradecer toda a atenção e a sua participação foi um prazer estar hoje com vocês e tanto desde o CREA o nosso grupo de pesquisa como como desde a DGE estamos aqui para qualquer coisa aprofundar conhecer mais estamos à disposição para ajudar vocês a acceder a estas ações muito muito obrigada e bom trabalho bom final da jornada que ainda fica um pouquinho de tempo para seguir aprendendo muito obrigada obrigada